A paz do Senhor meus irmãos, meu nome é Pastor Mabel e desta feita vou fazer um vídeo porque há umas perguntas que têm sido feitas a mim sobre um caso que ocorreu no Brasil de um pastor que disse ter visto galinhas serem batizadas com o Espírito Santo e a galinha profetizar e o galo interpretar. Eu digo para vocês que é uma tristeza muito grande nós chegarmos um ponto destes. A palavra do Senhor é muito clara quando se diz que Deus deu dons aos homens. E agora nós estamos vendo coisas absurdas. Com respeito a palavra do Senhor que não pode ser verdade. Há pessoas dizendo que Deus está dizendo eu falo como eu quero, faço como eu quero. Não! Deus faz tudo de acordo com a palavra dEle. Nada de novo pode ser acrescentado e nada pode ser tirado. Imagine se esta moda pega e pessoas depois vão para os lugares de oração com galinhas para profetizarem. E também a pessoa em questão disse que estava a ponto de se matar e quando estava prestes a cometer o suicídio Deus o levou um anjo o levou um galinheiro e lá as aves foram batizadas com o Espírito Santo e a galinha falava em línguas e o galo interpretava. Isso é um absurdo dos absurdos. Eu diria que isso é uma coisa demoníaca. Levando em conta que depois a pessoa que disse ter recebido a cura vai para o púlpito e começa a praguejar. A cura que ele tanto desejava para não morrer ele diz para os outros vai para o quinto dos infernos você vai morrer não era duro para ele morrer? Era. Por que ele quis tanto se livrar da morte? Porque é duro morrer. E agora ele sobe para o púlpito e diz as mesmas coisas? E este palavreado? Quando você trabalhava no banco você falava dessa maneira? Não. Era dois minutos que você falasse isso a segurança ele botava para a rua. Eu te pergunto, se você fosse numa academia de arte marcial você falaria isso? Não. Eu conheço academias de arte marcial e lá mesmo as risadas são proibidas. Agora imagine os palavrões. E eu te pergunto, se você fosse numa roda de capoeira os capoeiristas eles merecem respeito e eles não aceitariam também esse tipo de palavreado e o bater com um berimbau na sua cabeça ou nas suas costas. Aonde você poderia usar este linguajar? Onde? Se não podia ser no banco não podia ser na academia de esporte marcial não poderia ser numa roda de capoeira não podia ser dentro de um campo de futebol sendo um futebolista? Onde você poderia falar isto? Será que na sua casa você fala desse modo? Porque o iceberg só aparece 10% daquilo que realmente ele é. Se você é 90 vezes pior imagine como você não é. A sua mensagem também não é uma mensagem de pregação é uma sedição. Você está seduzindo o povo completamente errado completamente fora de ordem. E você ameaça encontrar as pessoas no aeroporto e fazer escândalos? Hum Outro erro O aeroporto é para gente que tem classe que sabe se comportar Se você fizer isso no aeroporto eles lhe prendem Qualquer um lhe prende porque você está perturbando a ordem pública porque você não aproveita esta grande oportunidade e faz o melhor que você pode ao invés de se palavreado de baixo calão você dizer exatamente que os apóstolos disseram que os discípulos disseram e que Jesus disse Vinde a mim vós todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei Por muito menos do que isso neste país que eu vivo pastores têm levado tiros dentro da igreja e isso pode acontecer em qualquer lugar quem avisa amigo é espero que você não se aborreça comigo e se você me encontrar e me mandar eu me converter eu fico muito agradecido porque isso para mim não é nada que Deus te abençoe não só a você como aos teus seguidores agora veja bem onde o seu comportamento se encaixa se não pode ser numa roda de samba não pode ser numa roda de capoeira não pode ser dentro de um banco muito menos no púlpito de uma igreja você procure um professor de homilética e alguém que ore por você você será muito mais feliz muito obrigado e Deus te abençoe não só a ti como a mim também muito obrigado